Olá amigos, eu sou Paulinho, trabalhador do Centro Espírita Moacir Fernandes aqui de Duartina e quero fazer um convite muito bacana a vocês e principalmente pedir a ajuda de cada um. No dia 19 de outubro, das 10h ao meio-dia, vai acontecer lá na escola de Iná, no bairro Cidade Nova, lá na cidade de Pederneiras, a Festa na Alegria. Nossos amigos Alexandre e Ana estão promovendo esse evento para atender as crianças lá de Pederneiras. O evento é o quinto ano, o evento atende uma média de 1.200 pessoas, serve cachorro-quente, refrigerante e distribui média de 600 brinquedos para as crianças de 0 a 14 anos. E para que esse evento ocorra, nós precisamos da sua ajuda. Pode doar um brinquedo, novo ou usado, em bom estado, obviamente, ajudar com a doação de salsicha, molho de tomate, refrigerante, descartáveis, para a gente conseguir fazer essa festa. Então, eu peço a ajuda de vocês. Procure nossos amigos o Alexandre, a Ana e vamos encaminhar brinquedos para que essa festa seja mais um ano de sucesso. Agradeço a atenção de vocês e até logo. Ó Alexandre, vou mandar meu brinquedo aí para você, hein? Então, vamos lá.